Olá, bem-vindo! Hoje eu vou fazer Vargarida em pé. Já me pediram pra fazer essa peça e eu não tinha frisador, né? Agora eu tenho. Então, eu vou pegar o frisador, a parte maior mesmo, que é a parte inferior, a parte de baixo do frisador, e vou riscar aqui, um pouco maior que o frisador. Esse aqui pra garantir, né? Um frisado perfeito. Esse tipo de frisador com esse monte de pontas aqui, ó, esse é o melhor jeito pra se fazer, né? Pra ficar perfeito, não ficar torta, mal frisada, né? Então, eu vou cortar um círculo aqui, ó, maior que o próprio frisador aqui, ó, pra gente conseguir fazer um frisado legal aqui nessa peça. Ó, eu não vou usar pistilo pra fazer essa Margarida, ela já vem com o pistilo, né? Ela já tem o seu próprio pistilo, então não há necessidade de fazer, né? O miolinho, o pistilo da Margarida, ok? Então, é uma maneira bem fácil, bem prática aqui que eu encontrei. Ó, então eu corto assim um pedaço maior que o frisador. E a folha, e a sépala eu já trouxe pronta aqui, ó, a folha, eu frisei nesse frisador aqui da folha larinçal. Agora, depois a gente vai pintar ela, eu quis pintar assim depois mesmo, porque eu quero uma pintura mais suave, né? E aqui, ó, a sépala eu já trouxe pronta aqui também, ó, a sépala grande. Então, a sépala que eu já tinha pronta aqui, ó, não tem problema você colocar a sépala de uma cor e a folha de outra, não tem problema. Na natureza, a gente vê muito assim também, né? Então, não há problema. Eu vou cortar uma tirinha de EVA aqui de cerca de menos de um centímetro aqui, ó. E agora eu vou mostrar como, né? Vou frisar aqui, né? Deixa eu ver como é, né? Olha, minha sanduicheira já tá aqui bem aquecida. Eu vou aquecer aqui, vou aquecer o EVA. Ó, quando a sua peça for maior que a sanduicheira, coloca assim dobrada, que dá certo também. Ó, aqueceu bem, agora eu vou colocar aqui, né? E vamos frisar, ó. Ó, ficou assim, ó, parece direitinho aqui o frisado. Essa aqui não ficou perfeita, ó? Ficou uma pontinha aqui, né? Torta, mas não tem problema. Isso aqui a gente coloca ela por cima aqui, aí não vai aparecer. Então, eu recorto aqui agora. Agora eu vou pintar essa flor. Por que que eu não pintei nem nisso? Porque nem teria jeito. Como eu quero esse miolo dela aqui, eu quero preservar, né? Então, por isso eu não pintei. Por isso, vou pintar agora, né? Depois de pronto. Então, a cor que eu vou usar aqui, vou usar a tinta acrílica vinho. Pode ser a TVA de tecido, né? A que você tiver, que for mais fácil aí pra você. Ó. E eu vou pintar isso aqui. Vou tirar um pouquinho do excesso aqui, ó. E vou pintar aqui, assim, ó. Eu passo aqui e esfundo, assim, ó. Aqui você pode fazer a flor da cor que você quiser. Vou pintar da cor que você quiser. Porque é só sugestão, tá bom? Às vezes você não gosta dessa cor, faça de outra. Se não quiser pintar aqui, também não precisa, né? Isso aqui, a arte é de cada um, né? Você decide, ok? Ó, então, eu pintei aqui, ó. Aí, agora, eu vou pintar a outra parte aqui, ó. Então, pra pintar aqui, eu vou usar essa tinta aqui, ó. É o verde pinheiro. Essa aqui é de tecido. Eu não tenho ela no IPVA, nem na acrílica. Eu vou pintar esse miolinho, esse centrinho aqui, ó. Com a tinta verde pinheiro. Agora, eu vou pintar aqui do lado aqui, ó. Com preto, né? Eu vou pegar um palito de churrasco aqui, ó. Vou usar a tinta TVA preta. E eu vou pegar aqui, ó. E vou passar aqui, eu vou pintar essas partezinhas de cima aqui, ó. De preto. Mas você deve estar pensando assim, Ah, Janinha, mas como que eu vou prender essa flor aí? Calma que vão ser verão. Vai, eu já dei um método legal aqui. Que vai dar certinho. Ó, então ficou assim, ó. O miolinho da margarina, ó. Essa pintura aqui, ó. Essa aqui do miolo aqui, ó. Você precisa fazer ela só nessa parte que vai ficar no centro aqui da flor, né? Ó, agora... Eu pintei as outras, pintei só aqui, ó. Agora eu vou usar a tinta... A cola instantânea. E vou fechar isso aqui um pouco, ó. Vou passar aqui na borda aqui, ó. E sobreponho um pouco aqui, ó. Não muito. Se você quiser sobrepor mais também, não tem problema, ó. Então ficou assim, ó. Deixa eu corrigir essas pontinhas aqui que não ficaram certinhas, né? Vou dar uma despontadinha aqui pra não ficar... Ficava tortinha aqui, ó. Agora eu vou passar cola aqui, ó. Cola instantânea aqui. E eu vou colar sobre essa outra aqui. Vou intercalar, ó. Vou intercalar, né? Pra ficar uma flor volumosa. Colociono bem no centro. Ficou assim. Agora eu vou pegar uma tirinha de aveia aqui, ó. Uma tirinha verde. Ó, a gente pegou o arame, né? Isso aqui é o arame recosido. A flor é leve, né? Não precisa ser muito grosso o arame. E eu vou enrolar assim, essa tirinha de aveia aqui no arame aqui, ó. O arame você vai colocar o tamanho, né? A necessidade que você terá do tamanho do seu vaso aí, né? Já colocou o que você precisar. Não vou passar o tamanho, ok? Essa margarida que eu estou fazendo aqui é a G. Tem a G, a M e a P. Então, essa é a G, né? A versão maior da margarida do carinho... Do... Margarida império. Ó, e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou enrolar. Isso aqui não vou enrolar muito pra não ficar exagerado, né? Acho que o gelo é suficiente. Gente. Agora eu vou passar a cola aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Embaixo não, aqui em cima no caso, né? E vou colar aqui, ó. Segurar um pouquinho aqui pra colar. Aquela tinta ali ainda tá molhada ainda que eu pintei lá. Ó. Então, já colei aqui, ó. Ficou assim, ó. Vou colocar um espaço aqui sem cola. Ó. 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 Vou passar a cola aqui, ó. 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 Olha, ficou assim. Vou alçar o caule dessa margarida, né, com a mangueira Scadette. Mangueira você compra em casa de materiais de construção. Aqui eu comprei numa casa que vende de tudo. Vende de ferragens, ferramentas, vende de tudo. Comprei lá, vendi em variedades. Vou dobrar o arame aqui pra prender, pra não sair. E agora vamos passar a fita floral. Primeiro eu vou mostrar, né, como que eu pintei a folha. Eu pintei com essa tinta aqui, verde maçã. Vou usar uma esponjinha aqui, ó, pra pintar. Uma esponjinha, uma buchinha de espuma. E eu vou passar a tinta verde maçã aqui. Pra dar uma clareada aqui nessa folha e ficar um verde mais interessante. Olha só que tom bonito que ficou agora, ó. Esse tom de verde ficou muito bacana. Pintei só do lado direito, né, não precisa pintar do outro lado. Agora vamos fazer o acabamento aqui na margarida, né. Eu vou colocar quatro folhas, você pode colocar mais ou menos, se você quiser. Ou se você não quiser colocar nenhuma, quiser fazer uma montagem diferente, com uma folhagem, fique à vontade, ok? Tá gostando? Não se esqueça, deixa seu like aí no vídeo, ó. É muito importante, né, ajuda bastante, tá bom? Então eu peço você humildemente, deixa seu like se você gostou. Ó, vou dar um piquezinho aqui com a tesoura e vou colocar a folhinha. Vou colocar mais um aqui de frente pra essa, um pouquinho, só abaixo dela. E aí, você tá gostando? Você que é novato aqui, que tá visitando, se gostou, se inscreva, né. E deixa seu like aí. E não se esqueça, clica no sininho pra ser notificado de todas as postagens, tá bom? Se você gostaria de ver uma aula diferente aqui, o que você gostaria de ver, deixa aí no canal, por favor, aí os comentários, tá bom? Olha só, essa flor ficou muito bonita, rápida de fazer, muito fácil, não precisa estar fazendo o miolo, né. Quando eu vou fazer flor, a parte que eu acho mais difícil é quando eu vou fazer o pistil da flor, que eu tenho que estar fazendo o miolo ali, a parte mais chata, mais demorada, né. Vamos dizer assim, essa parte aqui, né, já foi feita pra nós, ó. Então, agiliza muito, ó. Ó, ficou assim, ó. Eu dei um movimentozinho aqui no caule. Agora, eu vou colocar aqui num vasinho. Eu já trouxe mais três prontas, né, num vasinho aqui, ó. E vamos colocar, né, nossas flores aqui, ó. Eu trouxe mais três prontas. E eu vou pegar que tiver com o caule maior e vou colocar aqui no centro aqui, ó. Prontei a serragem, né, serragem grossa e branca, ó, ficou assim, ó. E vamos finalizar aqui com a serragem. A argila, ó, eu prendi ela com jornal ali em volta, ali, ó. Esse vasinho aqui foi feito com bambu. Bambu e um pedacinho de madeira ali, ó. E eu pintei. Aí ficou assim. Ó, e é isso aí. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí, ó. Não se esqueça. Eu sou grata a todos vocês que estão sempre por aqui. Me prestigiando com o tempo, com o carinho e com a atenção de vocês. Eu sou muito grata, né, você que viu esse vídeo até agora. Gratidão a todos. Fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.